A coordenação do IBGE realizou nesta terça-feira uma reunião de encerramento dos trabalhos do Censo 2010 com a divulgação dos resultados. Participaram da reunião vereadores, representantes do Executivo e órgãos do nosso município que formam a Comissão Municipal de Geografia e Estatística. A comissão que acompanhou os trabalhos do Censo 2010 no decorrer deste ano aqui no município de Altaraguaia. Nós tivemos, na última contagem da população, em 2007, um total de 13.790 habitantes. No Censo 2010 foram recenseadas 14.314 pessoas. E serão imputados também os domicílios fechados, que são aqueles domicílios que o recenseador ou supervisor esteve visitando e não encontrou seus moradores, que vai dar mais um total de 1.360 moradores. totalizando 15.682 habitantes no município de Altaraguaia. Então, repetindo, nós saltamos de 13.790 em 2007 para 15.682 em 2010. O presidente da Câmara, vereador Gustavo Melo, fala do resultado final. Recebemos a notícia que o município de Altaraguaia ultrapassou os 15.600 habitantes. Uma boa notícia para o nosso município. Sinal que o município cresceu. E importante relembrar também que para o próximo pleito, para as próximas eleições, aumenta duas vagas de vereadores na Câmara Municipal. E isso vem aí de encontro com as necessidades do município. São mais dois vereadores brigando por desenvolvimento, brigando por melhorias para o município de Altaraguaia. Então, nós vemos esse resultado com bons olhos. Esperamos que Altaraguaia continue aí no rumo certo, crescendo e desenvolvendo ainda mais. O secretário de administração, José Pereira Felizardo, representou o prefeito municipal. Com o novo censo, ficou constatado que são 15.682 habitantes, residentes em Altaraguaia. Com isso, o município tem a ganhar, com o incremento de arrecadação do fundo de participação, o que vai trazer mais recursos para o município de Altaraguaia.